A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus Pela a buzina faz A buzina faz Pela A porta do ônibus abre e fecha A rueda do ônibus abre e fecha Pela cidade O neném faz Blá, blá, blá Blá, 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 blá O neném faz Blá, blá, blá Blá, 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 bl Agora o Gustavo Línguez Você deve estar Comer Você quer Guilu? Não